São mais ou menos 16 horas desta quarta-feira, dia de estreia do Audiofilia aqui pela Dark Radio Brasil O insert aqui mais famoso da Dark Radio, como vocês sabem, nunca é demais repetir e informar O Audiofilia é um insert, quer dizer, nós temos um dia de estreia que é hoje, quarta-feira, 16 horas Um pouquinho mais, às vezes atrasadinho, mas enfim, é nesse horário, nesse dia E depois dessa estreia, a gente passa por uma semana este insert durante as programações da Dark Radio Hoje eu trouxe aqui para vocês um item da minha coleção que chegou semana passada em minhas mãos Foi um presente que eu recebi e que me deixou bastante orgulhoso Por se tratar de uma banda muito competente e com um material, mais um material incrível lançado pela Black Heart Records O Black Heart Records está virando um hábito receber materiais tão bons desta gravadora E com um capricho de sempre aqui em um álbum que traz fotos muito bem produzidas, que traz letras, agradecimentos Talvez, talvez, olhando agora aqui no encarte Ah, está aqui Tem a ficha técnica, isso é muito importante, né? Gravado e mixado e masterizado por Ivan Pelicciotti Em Obeco Studios, entre 2017 e 2018 Letras e músicas pela banda Foto da capa cedida por Fraterbao Logo e artwork por Mascaro Estou falando do álbum full length do Opus Nostre Banda de Cubatão Quase que litoral ali do estado de São Paulo Chegando ali na estrada de Santos Você, obrigatoriamente, ali você passa por Cubatão, fica no pé da serra E essa banda Opus Nostre é de lá E o álbum que eu tenho na mão é o último álbum deles Lançado em 2019, em setembro de 2019 Intitulado Brado Soturno Eu recebi também deles O EP sobre o signo de Baphomet Que foi lançado pela Nascemos Mortos Não cheguei a ouvir ainda Porque eu fiquei nesse álbum dos caras Eu fiquei no Brado Soturno Ouvindo em um Ouvindo em um direto Não consegui sair dele ainda E aí nós vamos rolar aí Nesses 20 minutos do Audiofilia Não vou perder muito tempo aqui falando Eu quero que vocês, ouvintes Deleitem-se aí Com esse álbum sensacional E adquiram É um álbum muito, muito bom Com blast beats precisos Com belo vocal Riffs marcantes e matadores Entre em contato então Ou com a banda No Opus Nostre Vocês encontram facilmente eles Nas redes sociais Ou entre em contato Com o Paulo da Blackheart Faça sua encomenda E pegue esse CD Que é altamente recomendado Nós vamos rolando aí Na sequência Intro Ave Luxferro Depois Sob as Chamas do Fogo Pagão Glória Major em Samhain Suprema Força E aí nós vamos Rolar até dar os 20 minutos E encerrar o programa Desta semana Um abraço a todos Dark Radio A casa do underground Na internet Como o delírio O sul suado O vento soprar Deixou Me fuletri Manda-me foes E suprime E soparei De nós Mas através de nossas obras Posso O minas Que dá Maldição Música E assim Música Você tem o poder Tranquilário e foraz Tão certidão Quanto a fúria te apagou Tem a lavante Senhora dos sentidos As fotos desta noite Chamam por vosso nome Na visão ancestral Sob as camas do povo vagão Desde a uniforme A interesse a fogo E ae 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ela ta A Mãe A Mãe A Mãe He fell in With a shit Come on I'll be there Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Onde é a esposa do seu pai Dependendo dilúvio os domínios da escuridão Entronizado pelos séculos Minha alma emana o autor da podridão E a morte espalhando reclama suas vítimas Minha alma emana o autor da podridão 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 No coraço aos bichos de inverno Honrados cerimoniais Eu te amo a morte e pera a tua Honraço aos bichos de inverno 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 Dark Radio, a casa do underground na internet Honraço aos bichos de inverno Opositor que não descansa Juntam filhos de maria Cosa da nega dos trevos e falta salvação Sem Deus, sem perdão Sem amor frustrado Não 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 Música Nesta hora, nesta noite, mesmo em sofrer Porto nos céus, força pura e invernal Poder, metrôs e desistendo, regra a tua face Cante rei de todas legiões Mó vida, passividade celestial Apodrecendo, suponível em tua salvação Sem Deus, sem perdão, sem amor, cruzado Música 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 Nossas sinfonias são em teu louvor Não cumprias com a tua ira da princesa de Isabel Neste mundo que te negas, ele é senhor Por toda eternidade Essa cama que funciona, os desejos mais ocultos Poupando a fé e a alma dos homens Somos perseguidosos de um passado sangredor E de impunar, seu credo foi em vão 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 Tentos que são diversos, nenhum há de estar aqui Succundidos aos olhos do céu eterno E de impunar, seu betting ao ser De impunar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.